Todos os dias, quando amanhece, seja lá de sol e calor, de chuva ou frio, é uma nova caminhada que se inicia na nossa vida. É também um novo capítulo que nós vamos escrever, um capítulo de nossa história. Por isso, devemos iniciar essa caminhada, essa nova escrita, com uma oração, pedindo a Deus força, motivação e inspiração para podermos fazer o nosso melhor. E cada passo que dermos deve ser dado seguindo as pisadas do nosso Mestre Jesus. E cada nova escrita em cada nova linha desse novo capítulo de nossa história, deve ser escrito também com muita luz, com muita sobriedade. Aí, quando chegar a noite, você vai se lembrar que você não tropeçou, que você chegou até ali porque você seguiu essa luz chamada Cristo Jesus que todos os dias está na sua vida. E vai ler o que você escreveu e vai perceber que ficou muito bom, porque também você não escreveu com uma caneta simples, comum, mas com a caneta da fé, esse dom maravilhoso que o Senhor te deu. mesmo andando na luz, a caminhada não será fácil. Todo dia tem obstáculo para ser suplantado, tem ignorância para ser ignorada e enfrentada também, não com palavras contra o que que ouvimos, mas fingir que não ouvimos. Enfrentar fingindo de surdo, para que nada venha atrapalhar um passo seu sequer. Quando você está aí rumando ao seu sucesso, aos maiores desejos do seu coração, que são coisas boas, que te são importantes para o restante do seu viver aqui nesta terra. mesmo estando com Jesus Cristo do nosso lado, esse inimigo ousado que luta contra a gente diariamente vai estar ali escondido em alguma moita, à espreita, já tendo armado seus laços nas suas ciladas traiçoeiras. Mas é como diz a palavra, quem anda na luz, seja noite ou dia, vai estar andando sempre de dia. E quem anda na luz não tropeça, porque o Senhor nos mostra o que está lá na frente. E se porventura alguma coisa não conseguimos perceber, ele vendo a nossa sinceridade, o quanto estamos caminhando com honestidade em cima dessa terra, ele vai lá e ele nos livra. E nós glorificamos o santo nome do Senhor. Afora as perseguições do adversário das nossas almas, no dia a dia, a gente vai enfrentar as dificuldades cotidianas, financeiras, dificuldades acerca da saúde. A gente vive num mundo atribulado, cheio de contenda, cheio de desafios. Mas mesmo assim, tendo Deus conosco, a gente vence, a gente chega lá. Então essa oração que você fizer logo de manhã, faça aquela oração poderosa. Como a gente fez um vídeo esses dias atrás, saia dessa oração cafezinho com leite. Deus ouve ela. Deus não renega ela. E Ele sempre vai fazer aquele básico na nossa vida. Mas a nossa oração precisa ser uma conversa mais olho a olho. Rosto. Ali de frente o outro rosto, ou seja, face a face. Deus ama. Quando você abre a sua vida para Ele, você destrincha a sua vida para Ele, mesmo que Ele já esteja sabendo. E essa sua ousadia vai ter resultado nas 24 horas que você vai viver, até quando você está dormindo. Isso tem resultado. Porque aquele que ama a Deus, aquele que serve a Deus, até quando ele dorme, o inimigo está ali na beira do leito dele, tentando estragar o sono dele, colocar pesadelos nele, fazer alguma coisa para que ele não durma bem e já amanheça cansado, com vontade de nem começar o dia, já desistindo, mas até ali na beira da nossa cama tem anjo de Deus nos guardando. Por isso, ore. Senhor, eu estou colocando o meu dia nas Tuas mãos. Eu sei que eu tenho uma capacidade, eu sei que tem talento. Há coisas que eu conseguirei com a minha sabedoria, há coisas que eu conseguirei com o meu entendimento, com a minha inteligência. Mas poderá, Senhor, haver alguma coisa durante esse dia que vai sair do controle, que vai estar além da minha força. É nessa hora que o intercessor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intercederá por você e derrubará aqueles anjos maus que querem atrapalhar e embargar a tua caminhada, visando fazer de tua carreira um fracasso. Mas aquele que ora, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que vive em comunhão com o Criador, com o Seu Pastor Jesus Cristo, Ele não tem esses acontecimentos aí, Ele não tem medo deles, porque nada para a caminhada daquele que entregou a sua vida, que depositou a sua confiança em Deus. Então, o que você pode fazer, você fará, Deus só observará. Mas quando você, através da sua oração, já entregou ali o seu dia nas mãos de Deus, quando o Senhor perceber que você não deu conta daquilo, Ele vai aparecer, Ele vai interceder e você não vai ficar confundido e nem envergonhado. Então, comece o seu dia nas pisadas do Senhor Jesus. E ao final dEle, chegando a noitinha, você vai ver que Ele foi fiel nas suas promessas e você não tropeçou, porque como falamos no começo dessa mensagem, você chegou até ali porque você andou na luz, seguiu os passos de Cristo Jesus. E vai descobrir que a sua história, capítulo por capítulo, está ficando mais bonita, mais gostosa de ser lida, porque você se inspira nos dons de Deus, em tudo aquilo que Ele te deu e cada linha que você escreve, e cada ponto, e cada vírgula, vírgula, tudo ali é colocado com sabedoria. Aí você vai ver, essa história eu estou escrevendo, mas o meu autor, o autor da vida, o autor da salvação, é Ele quem está programando todo o roteiro. Eu só estou seguindo certinho. Nossa vida tem um roteiro. Nós temos que passar por estradas já pré-determinadas, porque estamos fazendo uma viagem rumo aos céus. Então a gente tem que seguir um caminho. A gente tem que seguir uma estrada já pré-estabelecida, programada. E o Senhor estará conosco. Centímetro a centímetro. Metro a metro. Quilômetro a quilômetro. Passo a passo. Então, está aqui essa mensagem. Caminhe com firmeza. Caminhe com segurança. Dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E pegue essa caneta da fé. E escreve a tua história. E acredite, será uma história de sucesso. Uma história com final feliz. Não desista quando surgirem as dificuldades. Não faça como muitos. Ao primeiro sinal de dificuldades, eles voltam para trás. Eles dizem, eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Eu não tenho talento. Não tenho condição para prosseguir. Faça ao contrário. Eu posso. Eu consigo. Porque eu não estou sozinho. Eu estou com Deus. Deus está do meu lado. Me protegendo. Me amparando. Me sustentando. Me inspirando. Me motivando. Me guiando. Me dirigindo. Me mostrando o que é certo. Eu vou. Porque eu tenho essa certeza de que Deus está comigo. Quem não tem certeza de que Deus está com ele. A vida dele está fadada realmente ao fracasso. Mas quem acredita que Deus está com ele. O futuro já é um sucesso. Diante dos nossos olhos. Mesmo que a gente não chegou. Mas já é um sucesso. Então fica essa mensagem aqui para você. Siga em frente. Nunca saia da luz. Não ignore as plaquinhas de aviso que o Senhor colocou durante o caminho. Que são as suas doutrinas. Os seus conselhos. E vá perseverante. A vitória será sua. Nas crises. Pode ver nesses tempos difíceis. Umas empresas quebram. Há outras que crescem. Porque tem um ditado que diz assim. Enquanto muitos choram. Muitos estão vendendo o lenço. Viu? Tire proveito de cada momento difícil. Busque sabedoria. E mesmo quando o mundo estiver numa escuridão. Não enxergando muitas oportunidades. Pela luz que brilha em cima da sua cabeça. O Senhor te mostrará novos horizontes. E ali. Você por aquele caminho vai seguir. E vai chegar. E vai cantar vitória. Porque você merece. Porque você pode. Sim. Repetindo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Um abraço para você. Feliz dia. Feliz tarde. Feliz noite. Que Deus seja contigo. Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Deixe. Que Deus seja contigo.